Música Este é o Dia de Campo na TV, um programa que coloca você em sintonia com os avanços da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e parceiros Música Veja como a Embrapa Rondônia está atuando para prevenir a tuberculose bovina Música Desde 2010, a Embrapa Rondônia possui certificados de propriedades livres de brucellose e tuberculose para os campos experimentais localizados em Porto Velho e Presidente Médici As áreas são as únicas do estado de Rondônia que possuem o certificado O documento é concedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento A certificação é uma estratégia para melhorar a qualidade dos produtos de origem animal destinados aos mercados doméstico e internacional e com isso aumentar a produtividade e a competitividade da pecuária Em Presidente Médici, a 400 quilômetros da capital Porto Velho fica o campo experimental com o rebanho bubalino A área é a segunda do país com rebanho de búfalos comprovadamente livre de brucellose e tuberculose No local, a Embrapa Rondônia desenvolve pesquisas direcionadas para a produção do leite de búfala Para a realização do teste da tuberculose as pistolas são preparadas e mantidas em caixa de isopor com gelo Depois de prender os animais, é feita a raspagem do pelo e a medição da espessura da pele Em seguida, faz-se a inoculação do reagente para diagnóstico da doença O teste feito é o teste cervical comparado onde se inocula tuberculina aviária e tuberculina bovina Esse teste comparado é importante para se identificar reações inespecíficas ou seja, bactérias que estão causando reação na tuberculina bovina mas que não são causadoras de tuberculose bovina Isso é importante também para evitar que o animal seja descartado sendo falso positivo ou seja, ele não está doente, mas no teste ele é considerado positivo Todo o processo é acompanhado por um fiscal da Agência de Defesa Sanitária Animal 72 horas depois da aplicação do produto, é hora de fazer a leitura dos resultados Fábio, qual o procedimento a partir de agora? Bom, na leitura é tomada uma nova medida que será comparada com a medição inicial Dessas duas será obtido um valor em milímetros tanto da tuberculina bovina quanto da aviária e daí um resultado final Esse resultado final tem que ter um valor até 1.9 milímetros para que o animal seja considerado negativo Entre 2 e 3,9 milímetros o animal é considerado inconclusivo ou seja, é necessário um novo teste e acima de 4 milímetros o animal é considerado positivo para a tuberculose Além do teste da tuberculose, o pesquisador coleta sangue dos animais O material será usado para realizar a sorologia para a brucelose no Laboratório de Sanidade Animal da Embrapa Rondônia Na segunda parte da reportagem Veja como são feitos os testes em laboratório para a prevenção da brucelose Acompanhe A segunda etapa dos testes para certificação é feita no Laboratório de Sanidade Animal da Embrapa Rondônia em Porto Velho No local é realizada a sorologia para a brucelose Bom, com o soro dos bovinos e dos bubalinos a gente faz um teste utilizando o antígeno para a brucelose Esse é um teste de triagem que é feito aqui no laboratório e caso algum animal venha se apresentar como positivo a gente vai partir para os testes confirmatórios que são feitos pelo Ministério da Agricultura O médico veterinário da Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal diz que os produtores interessados em obter o certificado devem procurar uma unidade local do serviço e preencher o requerimento de adesão A partir do momento do requerimento de adesão que é voluntário ao produtor o técnico da Agência de Defesa Sanitária irá agendar com o produtor uma data para se deslocarem até a propriedade aonde o veterinário da Agência de Defesa fará o acompanhamento da execução dos testes O de tuberculose, no caso, é realizado por médico veterinário da iniciativa privada aonde o médico veterinário da Agência de Defesa apenas faz o acompanhamento dos testes Já no caso da brucelose quem realiza a coleta do material é o próprio técnico da Agência de Defesa que remetirá esse material para um dos laboratórios da Rede Lanagro para o exame de brucelose É importante frisar o seguinte que a certificação leva no mínimo um ano haja vista que é exigido um período de 90 a 120 dias do primeiro para o segundo teste e de 180 a 240 dias do segundo para o terceiro teste Portanto, a propriedade para ser certificada como livre ela tem que ter um total de três exames consecutivos com todos os animais negativos para as enfermidades tanto para a brucelose quanto para a tuberculose Realizado isso daí, tendo os três testes negativos competirá o Ministério da Agricultura expedir o certificado de propriedade livre para a brucelose e tuberculose O certificado vale por um ano A certificação de propriedades livres é um requisito cada vez mais exigido por países importadores principalmente de produtos lácteos A certificação de propriedades livres é uma das estratégias que o Programa Nacional de Controle e Redicação da Brucelose utiliza para diminuir o número de animais doentes e o aparecimento de novos focos da doença E é também uma ferramenta que o produtor e tanto o setor agroindustrial podem utilizar já que é de adesão voluntária para agregar valor ao seu produto Os países da União Europeia só importam derivados de leite de propriedades que tenham certificação de áreas livres de brucelose e tuberculose E para mais informações sobre esse tema fale com a Embrapa Rondônia em Porto Velho O telefone é código de área 69 número 3901-2504 por e-mail saque-arroba-cpafro.embrapa.br E pela internet o endereço eletrônico é www.cpafro.embrapa.br E o Dia de Campo na TV fica por aqui mas a gente volta a se encontrar com mais tecnologias da Embrapa para você Tchau E o Dia de Campo na TV